Mas pra mim você é um picolho, vou colocar o tabelão de molho, comendo coisa, peraí, peraí, deixa eu abrir essa minha cana. Era em duplas, né? Era Johnny e Nel, né? Os dois do Rio de Janeiro, o Zulusão e a Joaltão, olha aí. Só que a Joaltão esse dia aí colou com a peruca dela. E o Johnny, pra quem não conhece o Johnny, né? O Johnny MC é da zoeira demais, caralho. Não, 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 não. É louco, mano, tá louco. Acho que o Johnny é foda, velho. Se ele ganhar acho que umas duas, três, não é a seguida, não foi? Foi ele, acho que foi... Mano, eu não lembro, acho que foi três. E aí se ele ganhasse a quarta, coloca o Bora Abrir o cantor do Piada aí, mano. Valeu. Round 1. Mano, olha a vibe do Bagel, outra coisa, né, mano. É, eu ia remar bem com essa vibe, pô. Ou ia ficar com o rabo entre as pernas e... Ai, eu quero ir embora! Pediu um derrame. Vou matar essa mina no treca, Joaltão, tranquilo. Sabe que ela é brabo, hein, mano? Foi um dobatilo, só com a Rochelle. Você atrai de saudade, você apanha de tamanco. Mas hoje eu mato o Marco, pelo contrário, eu só tô contando uma lá passada. Essa mina aqui tá muito lenta. Essa tem internet discada, mas tá suave. Vou fazer no meu disco, eu sempre me arrisco. Porque não arrisca, não petisca. Ah, quer começar, hein? Pegando o microfone, tá acelerado, eu risco seu nome da lista. E calma, não tem mais uma. Só tô fazendo o cara de assustador, me imagina. Queima largada. Na próxima rima, você vê que é muito melhor o nível da pancada. É o nível da pancada. Você vê que eu faço essa parada e eu faço essa parada. Ela tem um tom de voz rouco, né, mano? Ela sempre vira rouco, né? A voz dela é rouca. Eu acho bonito, né? É, então. Amor, você sabe qual passa que é a parada. Você tá entendendo. Você tem azar no jogo e no hip hop, você passa uma batida. Uau Johnny. O bicho é debochada, mano. E a Aracidad Tebterne. Vai fazer o comercial pra ver o Qualdiraco M3. Ai, caralho. O bicho dá medo, hein. Qual que é a parada do Unique M3. Morando. Nossa, mano. Foda. Falou foi roubada, não vi! Fumou uma garfadaça. Fim bem-me se fui garfada. Hoje eu tô sem colherada. Hoje eu tô sem colherada. Conseguiu reparar, alguém conseguiu entender a rima dessa cuca. Então na hora que ela rima, ela dá uma rima de segura a peruca. E você tá ligado aqui, eu tô falando no freestyle agora, a cor da liré. Tu cusou, mano. Puxa zica. Puxa zica. Puxa zica. Puxa zica. Puxa zica. Tá pegando o rima, tentando matar o bagulho perante seu improvisado. É você melhor que você não sorrir. Porque você sabe que eu chego nessas pistas. Fica sorrindo muito que eu vou fazer uma riscação de dente. E olha que o Zulusão ainda é dentista. Foda porra. É na base da porrada, hein? Você é louco? Olha o tamanho do Zulusão, maluco. O bagulho dá um medo do caralho, mano. A boa é bonita a camisa aí, hein? Top. Qual do... Ah! Do Bob, né? Pode crer. Beleza, pra mim foi o Néo e o Johnny também Néo e Johnny, Néo e Johnny Esse Bob é 13 mesmo, mano Rapaziada Aldeia, espero que vocês... Deixa eu fazer o reactzinho aqui na moral, cara Pô, não me garfa não, tá ligado? Só que um jovem humilde aqui do cu da Zona Leste Na moral, aqui fazendo reactzinho, beleza? Deixa eu botar no YouTube aí Eu não vou fazer live conforme vai saindo Porque, mano, os caras da Aldeia ficam putos Quando os caras fazem live Ao mesmo tempo que eles estão fazendo a live, tá ligado? Porque, pô, é uma sacanagem, né, mano? Falar em Aldeia, os caras da Aldeia estão jogando CS, mano Eles estão ao vivo aí na Twitch também? Estão ao vivo aqui na Twitch, mano Que brisa Bora lá Tira a levanta a mão! 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 Ó, você viu a camisa do... De França ali, ó? O Lufizinho ali? Ah, o Lufizão! Agora que eu vi Tá, olha Tira a levanta a mão! Tira a levanta a mão! Eu sou o Mano! Não sou o Skatista nem ladrão Você é mina? Ju vai começar Você é um punho, você é um punhão E você é um vacilão E você sabe que joga o meu ovo na sua reação Mas você não consegue consegue Eita! O Johnny faz que act, né? Você quer perfeito, é porque tem muita força na peruca Mas você não percebeu Você cai do meu ponte de cabelo Sem cabelo eu te faço do mesmo jeito Ah, caralho! Eita a porra, a bicha é zica Olha o Johnny, mano O Johnny é foda, velho Caralho Vai se foder, velho Caralho, olha os danos Tem como, mano, esses caras Olha os danos de peruca, caralho Ai, 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 ai Ai, meu Deus do céu Porra, o negócio é bravo O bicha é zica E você não vai tentar o solo, não Deixa essa peruca aqui Calma, deixa eu ver Meu grego é o suficiente Lícia, eu deixo pra você Ô, jogou a peruca da Ju no chão Que vacilo, caralho Você vai falar Já enfiou no chão O bicha é debochado Ô, Johnny do mal O que? Eu preciso botar peruca nessa cabeça Aqui não, cuzão Até porque você sabe Eu faço improvisação O bafolho é diferente Você vai prender pra mim Ela fuga bem e pega Esse pique de espalhadinho Vai Acabou É, mano Esse round não deu, né, mano Foi um ataque Peruca pra tudo que é lado Deixa a peruca voar mais do que passarinho Que o público gosta, né, mano Pra assim, pra mim Na minha conception, né Conception, coisa de Enfim Eu acho que seria 2x0, tá ligado Mas A rapaziada quer ver o terceiro, né, mano Depois dessa saga da peruca Não tem como, mano Se tivesse jurado É, tem que votar mesmo, mano Meu circo pega fogo, velho Esse que é o terceiro mesmo Grita na votação, pô Ninguém tá mais Entendeu? É não? Aí, já era, não tem jeito Juízo 1 Ah, não fui pro terceiro mesmo, não É, ganharam, mano Os caras ganharam, né Tem jeito, né, mano Ah, muito bom Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma